Olá, amigos, estamos de volta para mais uma entrevista à distância. Desta vez, nós vamos entrevistar o presidente do CISEMP, que é o Sindicato de Servidores Municipais de Palmas, o Hegel Albuquerque, sobre essa crise que ainda envolve o PrevPalmas. Presidente, obrigado por aceitar nosso convite para participar aqui dessa entrevista. E a primeira pergunta que eu faço a você é Qual a avaliação que faz dos trabalhos da CPI do PrevPalmas na Câmara até o momento? Bom dia, Kleber, bom dia a todos. Nós que agradecemos pelo espaço ser dito, em nome de todos os servidores públicos do município de Palmas, que nós apresentamos. Bom, Kleber, a CPI, nós avaliamos como bastante positivo os trabalhos que estão acontecendo na CPI. Eu, particularmente, considero que os vereadores, no contexto de estar explorando de maneira mais ampla as pessoas interrogadas, as testemunhas, e estão aparecendo novas realidades, novas pessoas envolvidas no processo. Isso já era de se esperar, esses novos nomes citados. E o importante é que a CPI foi aberta com todo um receio de politização do processo, mas o que a gente observa é que a abertura da CPI para a participação dos demais vereadores incrementou em termos de estar explorando mais as testemunhas. Então, está sendo bem explorado. Parabenizo todos os vereadores, inclusive os vereadores da comissão, o presidente da comissão, o vereador Júnior Geo, e todos os outros vereadores que estão participando também como convidados para interrogar essas testemunhas. Ou seja, então você acha que essa abertura, que inicialmente era só para os membros da comissão e depois acabou abrindo para todos os vereadores, você acha que ela foi positiva? Foi positiva. Ela não trouxe essa questão que se falava que iria politizar e que iria atrapalhar o processo. Nós que estamos acompanhando todas as oitivas que estão acontecendo, nós observamos que está tendo muita propriedade de demais vereadores também em interrogar as pessoas envolvidas para extrair delas o máximo de informações para que se chegue a um resultado mais claro em relação a todo o processo relacionado ao pré-falva. Presidente, agora entrando no mérito da questão, o senhor avalia que houve realmente esse prejuízo. Como que vocês estão vendo? Existe esse prejuízo? Ele é real ou é obra de ficção, como muitas vezes se diz? Não, ele é real, é fato. O prejuízo é fato. Mesmo que supostamente possamos recuperar o dinheiro anterior que foi aplicado, na ordem, na verdade, em primeiro momento de 50 milhões, com mais uma última aplicação de 8 milhões via telefone totalmente irregular, uma série de processos, de falhas. Mesmo que a gente conseguisse recuperar esses 50 milhões hoje, se esses 50 milhões estivessem aplicados desde a época em que foram aplicados nesses fundos, já teriam rendido alguma coisa para os cofres do Pref Palmas. Então, de qualquer maneira, é fato que tem prejuízo. E vocês acreditam na possibilidade de conseguir retomar esse dinheiro, esse dinheiro voltar para o servidor? Os vereadores estão explorando a possibilidade, inclusive, de responsabilizar, isso a gente observou na última oitiva dessa semana, de responsabilizar também a Caixa Econômica Federal, devido a falhas no processo. Então, assim, existe possibilidade. A gente não vai, assim, dizer quais seriam as que teriam mais sucesso, mas os vereadores estão analisando todas essas possibilidades. Existe possibilidade de resgatar os 50 milhões. Nos fundos que foram aplicados, esse dinheiro não existe. Não tendo essa possibilidade, eu acredito que os vereadores também estão avaliando a possibilidade de confisco de bens, confiscar bens das pessoas envolvidas. Eu acredito que isso já deve ter sido ventilado. Ou seja, o que o senhor está dizendo é que nos fundos, onde foram feitas duas aplicações, uma de 20 milhões, outra de 30 milhões, e depois essa de 8 milhões, não existe nada. Especialmente o fundo do Caixa Econômica, que é a aplicação de 30 milhões. Nesse fundo não existe mais dinheiro. Inclusive, assim, chega a ser assustador os valores que eles relatam, que teria 30 reais apenas no cofre, e o restante está tudo aplicado em outros fundos. Inclusive, houve relatos que estariam até na Espanha, na Europa. Então, esse é o fundo mais complicado. Daí, o Trust ainda tem algum valor lá que daria para resgatar, através de guia judicial, eu acredito. E o outro de 8 milhões é da Caixa. Então, é um fundo mais, assim, acredito que mais seguro, no quesito do resgate. Agora, o grosso do dinheiro, que foi investido para o servidor ter de volta, vai ter que judicializar e buscar patrimônios. É isso dos envolvidos? Eu acredito. Se entrar na via da Caixa Econômica, eu acredito que é uma via que a Caixa tem seus recursos. Eu não sei como vai ser essa questão judicial aí do envolvimento da Caixa na devolução desse dinheiro. Porque o dinheiro passou, saiu do Banco do Brasil, passou pela Caixa e foi para esses fundos. Então, os vereadores estão ainda ventilando todas essas possibilidades. Certo. E responsabilidades? Como que o senhor vê essa questão de responsabilidades? Você já tem, de certa forma, um juízo de quem é ou quem são os responsáveis? Como que o senhor vê essa questão da responsabilidade por essas aplicações temerárias? Kleber, olha, nos próprios relatórios que foram emitidos por comissão montada no Previo Palmas, alguns nomes já são citados como os responsáveis no processo. Então, toda a política de investimento, ela prevê qual é a característica dos fundos a serem investidos nos dinheiros do Previo Palmas. Isso tudo foi atropelado, não foi passado pelo trigo do Conselho de Previdência. E, assim, ocorreu uma série de pessoas envolvidas. Então, tem um elenco de pessoas, na verdade. Eu acredito que aí é um rol, e esse rol está crescendo, essa lista está crescendo. O importante é que a CPI continue alinhada como ela está, porque novos nomes, eu acredito, serão inseridos. E aí, no final, na fase de conclusões, é realmente saber qual é a força de cada personagem desse no processo, no desvio desse dinheiro para esses fundos podres. Então, a gente torce para que chegue nesse cenário aí. Agora, isso é importante, quer dizer, realmente, essas aplicações, isso é bom esclarecer, elas realmente não respeitaram o rito normal e a legislação. É isso? Isso está provado? Isso está provado. Isso é fato. Isso é fato. Aconteceu uma série de falhas, não só internas, dentro do próprio Previo Palmas, como externas. Alguns bancos também cometeram falhas no processo, administradora, gestora dos fundos. Então, é um cenário, um horizonte bem amplo de pessoas envolvidas nesse processo. E vamos falar de futuro para a gente encerrar, presidente. Como o senhor está vendo esse momento novo agora, com a sob nova gestão do Previo Palmas? Eu vi uma preocupação de vocês esses dias, o CT divulgou sobre uma formação no comitê do Previo Palmas, que só tem uma pessoa que deveria ter três. Qual foi a situação hoje desse momento do Previo Palmas? Olha, eu acredito que é um momento ruim pelo fato de não ter sido constatada essas aplicações. Mas é um momento que devemos aproveitar positivamente para trazer para a reflexão de coisas, a importância que dá autonomia ao Instituto de Previdência. Eu, particularmente, estou participando da comissão de criação do plano de carreira do Previo Palmas para um possível concurso para o ano que vem, que já entrou no projeto de lei orçamentária para o ano que vem. Isso é extremamente importante. Nós iremos gritar, como sempre, continuando por essa questão do Previo Palmas. Parabeniza, inclusive, o nosso conselheiro representante, ex-conselheiro do Conselho de Previdência, doutor Príncipe, procurador, foi denunciante da CPI. Então, isso prova a nossa militância do CISEM nas questões do Previo Palmas. O imposto que o Previo Palmas, ele amadurece, conquiste a sua autonomia de gestão e tenha menos interferência da gestão municipal. Isso que aconteceu, o que está acontecendo com o Previo Palmas é, meramente, um exemplo do poder de interferência da gestão dentro do Previo Palmas. Então, nós estamos militando por esse concurso. A parte de redação, nessa semana, nós praticamente concluímos. Nós agora iremos para a confecção das tabelas de progressão e para a questão dos cargos e de quantidade de vagas para aproveitar esse momento o quanto antes para fazermos esse cenário de maior segurança para o Instituto. Previdência, o nosso Previo Palmas. Em termos de autossuficiência, o Previo Palmas ainda é autossuficiente? Ou há um risco, por exemplo, de ter que elevar a carga de contribuição dos servidores, por exemplo? Olha, inclusive você relatou em relação ao comitê de investimentos. Antes de ontem, eu cobrei assessores da prefeita e a própria prefeita via WhatsApp, via informal, que nomeasse o terceiro membro do comitê de investimentos. O comitê é composto por três membros. Nós, na semana passada, fizemos matéria e divulgamos na cobrança do segundo membro, que foi nomeado, mas agradecemos pela gestão, mas até o momento o terceiro membro não foi, que reflete a interferência ainda e, de certa forma, uma despreocupação diante de todo esse cenário, ainda reflete uma despreocupação da gestão municipal e trazer uma explora completa do prefeita. Porque o comitê de investimentos é de extrema importância, porque ele é que faz análise do investimento, e isso é que vai orientar a gente com os quais os percentuais. Quando ele não está completo, tudo isso pode acontecer novamente se não for estruturado. É preocupante. Então, nós continuamos cobrando. Na semana que vem, se isso não tiver de acordo com ele, nós iremos tomar atitudes mais áustes em relação a essa estruturação do comitê de investimentos. Certo. Agora, em relação à questão da contribuição de aumento de alíquota, isso aí ainda não tem no horizonte, não, né? Ainda não. Não foi discutido nada nesse contexto. Tá certo, então. Presidente, olha, eu agradeço muito a sua participação aqui nessa entrevista à distância, viu? Obrigado, viu? É nós que agradecemos. Um abraço.